Música Capi, capi, capi A voz do povo é um grito Com capi na prefeitura Mas capa fica mais bonito Música Os raios fungidos do sol do Equador Fertilizaram nesta terra a promissão Bebi seu nome, brotado da palmeira Como a roca gris, a brocha do botão Nossa floresta amazônica gigante De espelho João, esse é meu prefeito, eu vou voltar João, meu voto é de coração O treze é o número, pode confirmar Eu voto no João, pro trabalho continuar João, faz bem pra macabá Seu é meu prefeito, eu vou voltar João, meu voto é de coração Treze é o número, pode confirmar Eu voto no João, pro trabalho continuar João Henrique é do esporte, segurança e educação Amigo da criança, eu voto em João João, João, o povo já conhece Vote em João João, faz bem pra macabá João, esse é meu prefeito, eu vou voltar João, meu voto é de coração Treze é o número, pode confirmar Eu voto no João, pro trabalho continuar É 12 pra mim, é 12 agora É 12 até o fim É 12 na cabeça, 12 no coração É 12 de Roberto, gosto de solução É 12 pra mim, é 12 pra você É 12 agora, é 12 até morrer É 12 pra macabá melhorar É 12, é você que vai ganhar É 12, é 12 pra valer É 12, é 12 que eu vou digitar 50 vezes a nossa cidade 50 vezes será mais bonita 50 luzes para claridade Então no sol Que a gente acredita 50 é o número da igualdade 50 vezes meu voto é certo Para prefeito da nossa cidade 50 vezes eu quero Clécio Eu quero Clécio Eu quero Clécio Clécio 50 Eu quero Clécio Eu quero Clécio Eu quero Clécio Clécio 50 Eu quero Clécio É a nossa cara É o nosso jeito Esse sorriso de felicidade A esperança que temos no peito Hoje a certeza de prosperidade Não há descalço onde existe respeito Nem há mentira onde existe verdade O que o Clécio 18 tem feito É o que sonhamos Pra nossa cidade Cada pessoa com o seu direito Cidadania, inclusão, igualdade Viver do clima do tempo perfeito Em que a ternura supera maldade Se Macapá avançou desse jeito Pra esse avanço ter continuidade Clécio 18 Continua prefeito Esse é o desejo da comunidade Eu quero Clécio Eu sou o nosso verso 18 23, 23 Doutor Fulano que eu vou votar 23, 23 É o melhor pra Macapá 23, 23 Doutor Fulano que eu vou votar 23, 23 É meu prefeito pra mudar Doutor Fulano É o prefeito Doutor Fulano É 23 Doutor Fulano Doutor Fulano